Vistos M, F e J já estão fora do Premium Processing, tá? Essa é uma situação 1 que vai só em 2025, como muitos outros vão só em 2025. Então, isso é uma coisa importante das pessoas saberem. EB1 e EB2 estão dentro do Premium Processing? Eu vi, inclusive, uma pessoa falando aí, ah, agora o EB1 está no Premium Processing. EB1 já estava em Premium Processing, quem entrou agora foi o EB2. Sim, está dentro do Premium Processing e os EB2 passarão a ser admitidos como Premium Processing. Agora eu falo uma coisa pra vocês. Precisa fazer tudo em Premium Processing? Porque o brasileiro é ansioso, o brasileiro adora fazer as coisas de um dia pra outro. Ah, eu prefiro pagar 2.500 dólares agora e vamos pra cima, vamos fazer acontecer, porque vai ser muito melhor, eu já resolvo logo e tiro da frente, né? Eu sempre disse isso pros meus clientes e meus sócios concordam comigo, gênero, número e grau com relação a isso. Você usa o Premium Processing quando existe uma razão justificada para o Premium Processing. Precisa ser justificado em todos os processos? Não. Mas se eu fosse agente de imigração, eu recebesse um processo, olha, eu estou pagando o Premium Processing, eu quero que você veja rápido só porque eu estou pagando isso. Eu não iria olhar com bons olhos aquele processo, né? Então eu sempre tento me colocar no lugar do agente pra ver como ele olharia aquele processo e eu particularmente não gostaria. Não, eu estou protocolando em Premium Processing porque existe uma razão real para um Premium Processing, como aconteceu de um médico, de um EB1 médico cliente nosso, que ele já desenvolviu uma pesquisa no Brasil, teve uma carta convite, não foi uma oferta de emprego, foi uma carta convite para fazer a mesma pesquisa num laboratório americano, uma pesquisa dentro da área de vírus, não era com relação a Covid, mas era uma área de vírus. Nós entramos com o Premium Processing justificando que ele tinha necessidade de fazer aquilo porque a perda de tempo simplesmente geraria perda na própria pesquisa e, obviamente, na conclusão da pesquisa que poderia ser benéfico para o ser humano. Então foi aprovado esse processo, foi concedido isso em Premium Processing, mas tinha uma justificativa. Protocolar Premium Processing só por protocolar, por ansiedade, eu não gosto, né? É uma escolha do cliente, o cliente vai querer fazer, ele está com pressa, ele quer vir e ponto final, ele quer vir desse jeito. Pode acontecer, mas não é o tipo da coisa que eu recomendo. Se você montou o processo, está bacana, não há uma razão para ser urgente e urgentíssimo porque eu quero para amanhã, calma, monta. Às vezes você dar um tempo a mais no processo pode dar a você também mais condições de ter novos documentos ou novas qualificações atreladas à primeira porque você não pode mudar a sua inicial, mas que vão te servir de base numa RFE.